A porta do castelo de Ovo vai se abrir E monstros horrorenos vão sair Vai ser a grande contaminação Do primeiro com mais sangue bom DJ Boca A porta do castelo de Ovo já se abriu E aterrorizou todo o Brasil Ficou estranha toda a confusão Guerrilharia nas casas de detenção E a desavença que parou lá na prisão Familiares aqui fora, injusta lágrima rola De joelho a velha implora Meu Deus quando vai parar? Não vai parar Olha quanto sangue derramado no sistema Tá cheirado e mal defende aliado e achou que não vai entrar Não vai entrar Tá lutando por todas as nações Guerra entre as facções do mundão foi pra prisão Mas virou repercussão Repercutiu nesse mundão Muitos pedem pra Deus proteger Matando pra não morrer O que tem que ser vai ser Só peço que não seja em vão Não seja não Não seja não Então pega os pés de black Pega as lãs A gilete 38 Matou os dead Muitos tão se perguntando Se perguntando Se perguntando Mas por que tanto atentado? Busão sendo atacado Queimado Esculachado Governante ameaçado Vou te explicar Sem querer par Avisou Mapa de vez Pros cara que diz a lei Mas não escutou Nem trecho Isso serviu de aprendizado Então escuta O que eu te falo Então escuta O que eu te falo Repetiu 11 de maio Várias cadeias Virou Virou cena de terror Abrir as portas do castelo de horror Abrir as portas do castelo de horror A porta do castelo de horror já se abriu E aterrorizou todo o Brasil Ficou estranha toda a confusão Guerrilharia nas casas de detenção Já diz a besta que parou lá na prisão A porta do castelo de horror já se abriu E aterrorizou todo o Brasil Ficou estranha toda a confusão Guerrilharia nas casas de detenção Já diz a besta que parou lá na prisão DJ Boca! Tchau! Tchau! Tchau!